Na chegada e no hotel, os torcedores fizeram festa para as estrelas rubo-negras. Já a diretoria do Flamengo não se entendia quando o assunto era maior delas. Ronaldinho Gaúcho não veio à Teresina. Na boca do vice-presidente do clube, o motivo foi um. Talvez uma advertência, uma multa, não sei, eu tenho que conversar com o Zinho para decidir junto com ele o que vai ser feito, mas talvez ganha um jogo de afastamento no máximo. Nas palavras do diretor de futebol, o problema foi outro. Primeiro, a minha oração era que não tivesse acontecido nada de mais grave com a mãe do Ronaldo. No meio da tarde, uma nova notícia parece ter encerrado de vez a polêmica. Na manhã desta quinta-feira, Ronaldinho entrou com uma ação na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro cobrando uma dívida junto ao Flamengo no valor de R$ 40.177.000. O dinheiro se refere a dívidas do clube para com o atleta, referente a fundo de garantia, previdência social e direitos de imagem. Uma liminar concedida pela Justiça Trabalhista seria protocolada na CBF na tarde desta quinta-feira. E a partir de então, Ronaldinho não faria mais parte do Flamengo. A diretoria do Flamengo não voltou a comentar o assunto na tarde desta quinta-feira. Com ou sem Ronaldinho, o jogo movimentou a tarde antes mesmo de acontecer. Na frente do Albertão, expectativa de faturamento extra para quem vende camisetas e bandeiras do clube. Eu vendei umas 10 camisas grandes, umas 10 bandeiras. E umas 20 camisas hoje. Para quem espera matar a fome e a sede do torcedor. O que eu trouxe, eu sei que eu vou vender. Para quem decidiu investir no câmbio negro. Comprei pouquinho, meia dúzia de cada. Meia dúzia de cada? É. Tirando a diferença de quanto? Cinco reais, três reais. Para o jogo desta noite, a Federação de Futebol do Piauí colocou 38 mil ingressos à venda. Mas o Flamengo do Rio já arrastou um público bem maior para o estádio Albertão. Em 1983, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe carioca venceu neste mesmo gramado o Tiradentes de Teresina por 3 a 1. Na época, a partida foi assistida por 60 mil torcedores. Para narrar mais um jogo de massas, Didmo de Castro, 50 anos de profissão, 5 Copas do Mundo. E o mesmo prazer de trabalhar como se estivesse começando tudo. O que mais motiva realmente o jogador, o narrador de futebol, o repórter, o comentarista, é a presença de público. Quando o estádio está vazio, fica tudo muito triste, sem aquele ânimo. Agora estádio cheio, a vibração é diferente. E ao vivo, direto do Albertão, vamos ver a movimentação para o jogo entre Flamengo e Carioca e a seleção piaviense. Quem traz as informações é a repórter Gorete Santos. Boa noite, Gorete. Boa noite, Carina. Boa noite a todos. Olha, a expectativa aqui é muito grande. Fazia muito tempo que não se via uma torcida tão eufórica. Há pouco eles chamavam pelo time do Flamengo Carioca. Nesse instante a gente pode observar aqui a bancada inteira, pintada com as cores do rubro negro. Aqui também tem muita criança do clube de regatas do Flamengo esperando a chegada do time para entrar em campo com jogadores cariocas. E aqui em campo também, Carina, está o Vianney Moura, que é um torcedor do Flamengo e que acompanha o time, acho que desde criança. E de torcedor passou também a ser um colaborador do futebol piauiense, mas hoje a torcida tem que ser rubro negra. Olha, o Flamengo é Brasil também, né? E a expectativa é muito grande. Eu colaboro com o futebol piauiense, estou sempre fotografando o futebol piauiense, viajo, acompanho os clubes piauiense. Mas hoje o Flamengo está aqui dentro, não adianta, não adianta, Goretti. É Flamengo, Flamengo, Flamengo. A camisa veio. Até aqui, a camisa veio, vou pegar o toque de todos os torcedores do Flamengo, dos jogadores, enfim, todo mundo. E essa paixão, Vianney, é compartilhada com os amigos através do rádio? Isso, através do rádio, nós estamos aqui com os colegas. Deixa eu fazer aqui uma demonstração. Adiante, Dalton, bom dia, boa noite. Bom, a torcida começa a gritar agora o Vianney, acho que vai correr para tirar foto, na verdade, dos times carioca. A torcida está aqui vibrando, chamando pelo time. O jogo é logo mais, daqui a pouquinho, às 7h30, começa a partida entre o Flamengo, o Carioca e a seleção piauiense de futebol. A gente começa a observar, então, aqui, a entrada do time piauiense, já está entrando em campo. Nesse momento, a torcida vibrando muito, Carina, e aguardando com muita ansiedade a chegada dos jogadores cariocas, apesar do Ronaldinho Gaúcho não ter comparecido. Sendo assim, o Wagner Love, o atacante, passa a ser a estrela principal do time. A imprensa inteira está aqui, além da imprensa piauiense, também imprensa do Brasil inteiro, de portais, TV, rádio, jornais, acompanhando, esperando, na verdade, esse amistoso, que promete também ser um recomeço para o futebol piauiense, depois de tantos problemas. Carina, obrigada, Gorete. Daqui a pouco, a Gorete volta com mais informações sobre o jogo para a gente.